Amigos, a Nintendo está participando neste momento da CCXP no México. A CCXP é o maior evento de entretenimento geek, séries, filmes, videogames agora também do mundo. Ele acontece aqui no Brasil e está rolando agora neste momento lá no México também. Ele é um evento organizado para o Omelete, de vez em quando eu faço uns trabalhos junto com o Omelete. E eu estava na CCXP, alguns de vocês devem se lembrar, no ano passado, no final do ano passado, fazendo alguns trabalhos também. E agora eles estão lá no México. Eu cheguei a mostrar naquela oportunidade para vocês a própria Nintendo, o stand da Nintendo aqui no Brasil. E dessa vez no México eles ampliaram, eles estão com um stand ainda maior e mais interessante. A Nintendo chegou oficialmente no seu perfil Nintendo Latino América a postar sobre isso. Venha jogar títulos do Nintendo Switch, conhecer Mario e Luigi Donkey Kong e nosso stand da CCXP México de 3 a 5 de maio. E eles postaram algumas fotos, eles tinham também os bonecos do Mario e do Luigi para a gente poder tirar foto na CCXP aqui no Brasil no ano passado. E olha como está bonitão e grande o espaço que eles colocaram lá, cara. Eu tenho um vídeo aqui para poder mostrar para vocês, mas desse lado aqui ele tem o Endless Ocean Luminous, que é o novo lançamento que a Nintendo acabou de lançar. E eles fizeram uma baita propaganda do Endless Ocean, né? Aqui do outro lado também tem. E bem do lado de Super Mario Bros. Wonder. Eles estão com esse painel grandão aqui na frente com o Mario Elefante e várias daquelas moedinhas roxas. A flor tagarela ali, um espaço para a galera poder tirar foto que está super bonito. E ali a parte de dentro tem um monte de jogo do Nintendo Switch Online, mais pedaços ali para tirar foto, ali no fundo parece até da Princesa Peach, né? E mais buffes para a galera poder jogar os games ali atrás. Uma foto do DK aqui, muito legal, que dá para tirar foto com ele ali, brincar, fazer uns videozinhos. E mais uma imagem ali de como que ficou o Mario Elefante na entrada do Buff, né? A Pilar da Nintendo, vocês já devem ter visto ela também em algumas das apresentações oficiais da Nintendo. Eu já entrevistei ela aqui para o canal também. Ela postou, que bom trabalhar assim na cidade onde eu cresci. Eu te amo, Nintendo. Muito fofa a foto que ela tirou ali, uma demonstração de como é que fica. Ela ali com o Mario e com o Luigi. E ela ali com o Bill e com a Romina. Eu adoro, eles são demais, cara. Eles são um time que cuida muito da Nintendo na América Latina. E eu conheço eles pelo trabalho que eles fazem aqui no Brasil. E eles são incríveis, de verdade, cara. Essas pessoas estão lutando aqui pelos nossos interesses. Para a gente ter coisas legais da Nintendo aqui no Brasil. Olha que fofo que ficou essa foto, cara. Ficou muito lindo. Tem um Pikachu também, porque tem uma parte do stand ali que é do Detective Pikachu. E ela tirou essa foto muito fofa com o Pikachu. Ela é super fã de Pokémon também. Ela postou aqui, foi um prazer fazer parte desse projeto. Adoro ver a Nintendo assim na minha querida cidade do México. Dá uma olhada na CCXP desse fim de semana. E veja como esse Mario Elefante é lindo, né? E compartilhou a postagem. Aí aqui eu tenho esse canal Ruegos, Ruguetes e Colecionables. Que tá lá na CCXP e fez um tour ali mostrando tudo. Igual eu costumo fazer também no início de toda a CCXP. E ele passou na frente do stand da Nintendo ali. E olha que legal, cara. A galera já tá ali tirando foto. Isso é bem no início. Provavelmente isso foi filmado ali naqueles primeiros dias. Onde só a imprensa que vai, né? E aí a gente consegue ver as atendentes da Nintendo. Eles estão distribuindo brindes também. Então aqueles chapézinhos ali da Princesa Peach. Falei que tinha um buff ali da Princesa Peach Showtime. E aí quem joga deve poder levar essa coroa, né? Pra casa. Do outro... Olha como tá grande o espaço da Nintendo ali. Eu quero muito o espaço desse aqui da Nintendo. Na CCXP desse ano. E também na Gamescom. Não sei se a Nintendo vai estar na Gamescom. Eu espero que sim. Eles estão distribuindo também esses chapéuzinhos ali. Que eles estavam distribuindo no ano passado na Brasil Game Show também. Vocês devem se lembrar disso. Tem a parte do My Nintendo. Que você pode escanear um QR Code. E aí normalmente quando você faz isso. Você ganha uma série de brindes ali. A galera podendo jogar o Zelda Tears of the Kingdom. E aí eles passam reto. Eles não vão na parte de trás ali do stand da Nintendo. Mas de qualquer forma tá muito bonito. Eu adorei o stand da Nintendo aqui esse ano. Eles realmente investiram ali. Tá um espaço bem bom. Bem bonito. E essa logo imensa da Nintendo ali em cima, cara. Fica bonitona também. Olha isso, cara. Queria ter uma dessa do meu quarto. Bem grandona. Bem aqui, cara. Mas tá ali o stand da Nintendo na CCXP. Achei muito bacana. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E o que vocês esperam. Se a Nintendo vai estar na Gamescom ou não. E da Nintendo na CCXP no Brasil nesse ano.